Quando eu ia à igreja, que tocava esse canto, Glória ao Nosso Deus, eu me sentia muito, muito emocionada. Hoje, com muita emoção, eu vou cantar com a ajuda dos meus anjos, São Miguel Arcanjo, São Rafael e São Gabriel. Música Em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus ao nosso encontro vem, E os anjos se levantam pra cantar também, Amém, Amém. Glória ao Nosso Deus, Glória ao Nosso Deus, Santo é Nosso Deus, Santo é Nosso Deus, Aleluia, Amém, Amém. Glória ao Nosso Deus, Aleluia. Glória ao Nosso Deus, Deus abita, Vamos provar, Esta presença do Senhor. Glória ao Nosso Deus, Senhor, Amém. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem E os anjos se levantam pra cantar também Amém, amém Glória a nosso Deus, glória a nosso Deus Santo é nosso Deus Aleluia Amém, amém Glória a nosso Deus, glória a nosso Deus Santo é nosso Deus, Santo é nosso Deus Aleluia Amém Amém